Para desafios rápidos que pareciam impossíveis Praxis, mais agilidade com um clipe para 10 discos Visual, para desafios rápidos e exercícios Trauma, preparo rápido e alta de forma Lançadores de discos mortos Desafio assim, você nunca inventou NERVE, ou nada Continuem assistindo, Power Rangers é saturado Como faremos isso? Vamos usar a minha porta Vai ficar mais fácil Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.